Whether you're a brother or whether you're a mother you stayin' alive, stayin' alive Feel the city breaking and everybody shaking and we're stayin' alive, stayin' alive Ah, ah, ah Tudo tá começando, roça-roça Tudo tá começando, roça-roça Essa é a troca do trem bala Vai roçando a bucetinha Vai roçando, vai roçando Vai roçando a bucetinha Vai roçando, vai roçando Joga a buceta na pica e roça Vai roçando, vai roçando Vai conversar o rosa-roça Vai conversar o rosa-roça Roça, roça, roça Vai roçando, vai roçando Joga a buceta na pica e roça Vai roçando, vai roçando Joga a buceta na pica e roça Vai roçando, vai roçando Você vai fazer amor comigo agora? Eu não faço amor, eu fogo com força Através da loja rosa Mete com raiva, mete com força Mete com raiva, mete com força Mete com raiva, mete com força Me deixando lenta Mete com força Mete com força Mete com fé, me deixando lenta Mete com força, mete com força Seu manda, se eu tá dissendo Seu manda, desce, tu desce Seu manda, chupado, chupa Parabéns, novinha, você tá melhor Para, 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 bem jovinha Você tá melhor Para, 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 bem jovinha Você tá melhor Seu manda, senta, tu senta Seu manda, desce, tu desce Seu manda, chupado, chupa Parabéns, novinha, você tá melhor O Betinho é muito foda O Betinho é muito foda Com dois meses de idade Já tacava a piroca Famoso cachorro You knock me off of my feet now, baby O Betinho é muito foda Tchau, tchau.